Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Nessessy E antes de sair aqui para a gente fazer qualquer coisa, eu acho que seria interessante já fazer pelo menos uma fazendolinha Para a galera já ir plantando as sementes que tem e já ir colhendo Então eu estava pensando em trazer os fazendeiros para o lado de cá Vamos ver aqui os fazendeiros, cadê? Quantos eu tenho? São esses três? Não, só tem um fazendeiro, está cortando o carvalho lá do outro lado Vamos trazer a cama dele para o lado de cá Troia, a cama dele vai ser aqui E aí ela se vira para encontrar outra cama E aí desse lado aqui nós vamos fazer a parte onde eles vão plantar Eu fiz aqui algumas configuraçãozinhas aqui, eu acho interessante passar para vocês Porque tem uma galera que tem uma certa dificuldade com a parte de configuração, de baú, essas coisas Não conseguiu ainda se inteirar com isso no jogo Basicamente eles só vão mexer nos baús que eles tiverem configurados para a área de atribuição de estoque Então se você quer que eles tragam alguma coisa para um determinado baú Igual eu fiz aqui, este baú aqui Eu coloquei para eles trazerem para cá Todos os objetos daqui para baixo Estação, mobília, portas e paredes, portões Isso aqui é tudo material acabado Depois disso aqui não faz mais nada Então eu coloquei esse baú aqui Eu configurei ele como prioridade principal E aí o que acontece? Eles limparam todos esses baús aqui E trouxeram para cá Quer ver? Vamos fazer um aqui agora Para vocês verem como é que funciona Por exemplo, vamos pegar aqui alguns baús Certo? E vou colocar ele aqui em cima aqui Vou colocar o baú aqui Dessa forma Tirei Aí esse baú aqui Se eu clicar aqui Ele já vira como área de atribuição de estoque Então a partir do momento que eu clico aqui Eu não preciso ir lá e mudar aqui Eu não preciso atribuir por aqui Atribuir estoque Se eu chegar no baú aqui direto Apertar o botão direito e já clicar aqui Ele automaticamente já vira Uma área de estoque atribuída Então o que eu vou querer aqui? Eu vou limpar todos esses que é um reward Já começa limpando tudo E aí depois você coloca só o que você quer Aí eu quero que aqui a prioridade seja principal E o que eu quero que eles tragam para cá? Por exemplo, consumíveis Poções No geral Tá? Poções no geral É para trazer para cá O que vai acontecer agora? Eles vão começar a vasculhar os baús E vão começar a trazer para cá as poções Olha lá Já chegou aqui Poção de mana Ó Poção de velocidade Tá vendo? Então as poções vão ficar todas separadas desse lado aqui Aí se eu quiser continuar com esse esquema Por exemplo Ah, eu tenho que fazer o freezer falar nisso, né? O cooler, na verdade É bom que a gente já faz o esqueminha aqui agora Cadê? O que eu preciso para construir o cooler? A composteira eu já fiz Ah, a composteira eu configurei ela para só comida estragada, tá? Então aqui, ó As configurações da composteira Faça fertilizante infinitamente Porém, materiais, ó Apenas comida apodrecida Certo? Ah, você pode colocar para compostar diversas outras coisas? Pode? Mas eu aconselho você limitar ou fazer outra composteira E limitar ali as quantidades que você quer Né? Depois vai chegar uma hora que você vai ter muita semente e tal Aí você começa a compostar Por enquanto Ah, falar nisso Vamos fazer um baú para sementes, ó Coloco o baú aqui Dessa forma Abro aqui Libero Limpar todos Sementes Aqui, ó Sementes Pimba E está dentro de objetos? Sementes? Não, mas não tem problema Ó Todas as sementes do jogo E mais cinco desconhecidas Que ainda não tem Conforme eu encontrar Eles vão começar a trazer para esse baú aqui, ó Então esse baú aqui É um baú de sementes Acho que já vão começar já Deixa eu ver Eu nem sei se eu tenho semente ali embaixo Deixa eu limpar meu inventário Aí, boa Colocar para cá as coisas que Eu quero que eles espalhem por aí Ah, eu estava vendo um negócio aqui, ó Deixa eu até falar para vocês É... Aquelas ferramentas Que dá barras Que dão as barras Eu não aconselho derreter elas não, viu? O ferreiro até que paga bem por elas Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui Eu não lembro ter colocado na forja Para derreter elas Deixa eu até ver aqui Aqui eu configurei Para fazer barra de ferro Mas eu acho que eu não coloquei a receita, né? Essa aqui é barra de ferro Uma só E a de cobre Também uma só Então eu não coloquei Então deve estar aqui dentro As ferramentinhas Deixa eu ver Aqui, ó Tem um 11 de ferro E as de cobre, hein? Onde é que eu coloquei as de cobre? Bom, enfim Mas eu acho que não vale a pena Derreter elas não, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês Por quê? Cadê meu ferreiro? Está aqui, ó É o ferreiro ou é o armeiro? Chegou um negociante aí Ah, você aqui Seu filho da mãe É, eu quero vender É ele mesmo, ó Está vendo, ó Ele paga 6 na de cobre 8 na de De ferro E 13 na de ouro Já a ferramenta Ele paga 40 na de cobre Paga 43 Na de Na de ferro Tá? E a barra demoníaca Ele paga 15 Então vender as ferramentas É muito melhor, mano Olha isso aqui 43, pô Só aqui nessa brincadeirinha aqui 473 de moeda Vale muito mais a pena Do que Derreter elas Derreter é melhor Deixar para o minério mesmo Agora Deixa eu ver o que aconteceu aqui Que eu acho que eles A porta aqui tem que ser automática Aí, pronto Está no automático Deixa eu ver o que aconteceu aqui Que eles não estão trazendo as sementes para cá Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui Ah, a prioridade ficou normal, ó Por isso que eles não trouxeram as sementes para cá Pronto Agora é principal Aí eles já trazem todas as sementes para cá É... Eu fiquei de ver o freezer, né Vamos ver aqui É que não é freezer, né O nome é cooler Aqui, ó Cooler Ah, já posso fazer Nice Vou colocar ele Aqui em cima aqui Deixa a galera Ah, veio tudo trazer as sementes Ó, vieram tudo de uma vez Colocar as sementes no baú Vamos colocar o cooler aqui Certo? Cooler é uma coisa Atribuição de estoque É... Limpar todos Prioridade Principal E o que eu quero que eles tragam para cá É... Comida crua? Não Ou sim Sim, vai Comida crua Peixe comum Comida Poções não Item de chefão não Basicamente isso, né Materiais não Tá, 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 tá Mudas Ah, eu devia ter colocado mudas naquele baú lá também, né Mas beleza, ó Então, aí aqui eles têm que É... É... Não preciso mandar eles reestocar Porque acho que eles vão colocar automático aqui As flores que eu trouxe Só que eles foram tudo dormir E... Esse aqui é o de semente? É... Vamos colocar mudas aqui também, ó Mudinhas Pode trazer para cá também Tá vendo? E dessa forma você começa a organizar os seus baús E vai ficando cada vez mais fácil encontrar as suas coisas Deixa eu dormir Vamos lá Galera acordou Já já eles começam a organizar as comidas para cá Para o lado de cá, né É... Deixa eu ver se tá no alcance a geladeira Ó, tá vendo? A geladeira tá no alcance da panela Então beleza Vamos ver o que mais aqui que eu posso fazer Para a gente dar continuidade Eu preciso fazer agora os terrenos, né Eu já expliquei a parte dos baús Vamos dar uma ajeitada nessas forjas aqui, né Esse canto aqui não interfere, né Até onde que não interfere aqui na forja Ah, é daqui para baixo, ó Então Vou colocar elas aqui, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Tem um modo pipeta, né Que você consegue copiar um item Só que você tem que ter ele no inventário Tá, mas É bom para quando você estiver construindo Por exemplo, parede, piso, essas coisas Se você quiser trocar rápido Você aperta o botão do mouse 3, né A bolinha do mouse Você aperta ela Você copia automaticamente o item E aí você troca para ele Aí você não precisa ficar trocando aqui embaixo Entre os itens Deixa eu ver como é que ficou aqui a parte da comida Ó, já abasteceram aqui para resfriamento E já estão trazendo para cá As comidas no geral Já tem até trigo, ó É que não vale a pena ainda Talvez eu fazer Será que vale a pena eu já fazer a parte dos animais Não sei, hein Eu preciso fazer as fazendinhas Isso aí é certeza Tá vendo? Cada vez vai ter menos coisas nos baús Aí eu posso fazer um baú separado só para munição Por exemplo Eu coloco mais um baú aqui Aqui Edito ele Limpar tudo Prioridade principal É munição Munição Aqui, ó Limba, tá vendo? Todas as munições Vão vir para cá automaticamente E eles já começam a fazer a limpeza para mim Aí você tem baús de armazenamento geral E tem os baús de armazenamento principal Que são os baús que são itens terminados Depois disso não faz mais nada com eles Vamos fazer aqui agora um pouco de terreno Tira aqui Quanto eu posso fazer? Eu tenho 3k e 900 Acho que dá para fazer tudo de uma vez Segurar o shift Faz o máximo que dá, né E aí são Ué 500 Aqui, ó E aí vamos fazer desse lado aqui Eu pus o vazendeiro Até tem uma ovelhinha já vindo para cá O penhorista está indo embora Podia botar eles para limpar essas árvores aqui, né Até para mim Vamos atribuir aqui uma zona de florestamento E aí já fica disponível todas essas árvores aqui Tá, mesmo eles replantando no local Não tem problema, tá? Tem problema que aí a mudinha eu vou lá e tiro depois Para mim o importante é que eles tirem as árvores daqui Comece a me ajudar a tirar as árvores daqui Então vamos usar... Aí já começaram já Vou até tirar aqui o replantar árvores, ó Vamos ver se funcionou Funcionou, já não estão mais replantando Aí eles pegam as mudas e as coisas e levam para outro lugar Deixa eu ver Não, ele está plantando ainda O que ele está plantando? Essa é a zona 3, né? Ixi, Maria, mudei o nome sem querer Bom, deixa eles plantar mesmo a muda Não tem problema, não Agora vamos para a nossa fazendolinha Fazendolinha É... Pegar uma área mais ou menos aqui assim, ó Deixar um espaço ali A princípio aqui nós vamos plantar todas as sementes que tem, tá? Só para... Depois a gente muda Conforme haja necessidade eu vou... Mudando o local Mas a princípio nós vamos plantar todas que tem Aqui não são muitas atualmente Aí eu vou aumentando a área e... Hum, semente de grama... Acho que eu não preciso plantar não, viu? Semente de grama eu acho que eu vou pôr na compostagem Preciso dar pá aqui, né? Para tirar o chão é só com pá Pô, filha da mãe Aí Aí agora nós vamos transformar isso aqui numa área de fertilização Então vamos lá atribuir a área É... Atribuir zona de fertilização Vou pegar essa área aqui, ó Ih, tem que primeiro apagar a outra Atribuir zona de reflorestamento Vamos tirar isso aqui agora Aí Atribuir zona de fertilização A princípio vai ser essa aqui, ó Certo? E aí eu tenho que plantar primeiro, tá? Se eu não falar para eles onde planta Eles não obedecem Eles não tomam partido, né? Eles não falam assim Opa, tem que plantar ali o que tiver Não, eles não vão fazer Então nós vamos plantar trigo Peterraba Milho Repolho Pimenta Flor de gelo Tomate Fogo fato Por enquanto As mudas Muda de arbusto de mirtilo Pô, acho que vale a pena Dá para plantar lá Acho que Eu não sei se planta eles no... Vamos lá Vamos pegar Eu não lembro se tinha isso aqui já da outra vez que eu joguei Acho que não Acho que não plantava o mirtilo A gente só colhia ele Vamos começar pelo trigo Que é o mais importante Para a gente fazer as criações depois Tá? Como eu tenho poucas sementes Aqui Boa Aí é... Pode ser tudo misturado mesmo Ó o fazendeiro vindo Ó Ó o que ele tá fazendo Vocês ligaram já? Ele tá fertilizando Porque eu já coloquei a área de fertilização Então ele tá pegando A gente pode também pegar E compostar talvez mudas Vamos lá Vamos colocar aqui na composteira Editar E que a gente vai trazer pra cá mudas Mudas em geral? Pode ser E... Grama, né? Semente de grama E semente de grama Não, só de grama por enquanto Aí eles já vão começar Já a trazer pra cá os produtos Deixa eu dormir de novo Que já tá anoitecendo Ops Temos um pequeno déficit alimentar aqui Acabou a comida E eu acho que nós não temos É, só tem beterraba Pode ser moído E um moinho de grãos Ah, beterraba também Dá pra... Hum, beleza Vamos... Então já vamos fazer o seguinte Moinho Vou curar aqui Moinho Quando você sabe o nome é fácil Tá bom, mas quando você não sabe o nome... Ih, precisa de lã Ok Vamos buscar essa lã É bom que eu já pego carne também Dos bichos aqui em volta Com fome Tô tomando dano de fome já E o pessoal da vila também Vai ficar com fome, né Preciso agilizar isso Ah, fome apertou Vou ter que voltar lá Só pra fazer um bifinho Corre, corre, corre Tô tomando dano aqui já Eu preciso fazer comida também Pros caras, né É... Aqui, ó Bife Pronto Vou dar dois e meio Caramba Pô, falando nisso O trigo já nasceu ali, ó Ô, louco Ninguém vai colher? Ah, garoto E já plantou de volta Tá vendo? Ele já colhe Já pega a semente Já planta de novo Provavelmente o... Como é que é o nome dele? O fazendeiro vai vir aqui Pra fazer só essa... Essa partezinha aqui Eu não sei se vale a pena Eu fertilizar tudo não, viu Aqui Mas por enquanto deixa assim Vamos plantar aqui O resto das sementes Eu na verdade Preciso fazer mais comida, né Mas deixa eu já plantar Opa Semente de pimenta A pimenta eu uso em várias receitas, viu Não subestime a pimenta, não Receitas boas Se eu não me engano É... Tomate? Pronto Só quem pode fazer a fertilização É o fazendeiro, viu Até onde eu sei Então, essas daqui Eu não lembro se elas crescem aqui, não, viu Espero que sim Fogo de artifício Ela me deu quase certinho Pra sementes que eu tinha Mas ainda sobrou aqui a muda De mirtilo Se eu plantar aqui Eu acho que eles colhem também, né Vou colocar mais algumas aqui Dessa forma Plantar o restante Vamos ver o que acontece Certo? Então já consegui plantar já todas as minhas sementes Já deu uma organizada melhor nos baús Olha, eles já estão vindo colher E eu acabei pegando a semente de trigo sem querer Eles colhem o trigo E sobra duas sementes Tá vendo? E aí uma eles conseguem plantar de volta Olha lá O fazendeiro largando o braço Certo Agora eu preciso de comida Pra esse povo E preciso de lã Pra fazer o Ó Aquela sinalzinha ali Provavelmente é fome A gente tem alguém aqui O que você tem aí, Fê? Tem chifre? Aceito Ah, ele é um guarda Uh, top Aí eu gostei Vamos lá Vamos atrás aqui de Comida É, você matar todos os bichos do seu mapa Tá, não esquece que eles Se eu não me engano Eles não voltam, tá Aí você tem que comprar Vacas e ovelhas Do viajante Então tem que tomar cuidado Acho que eu deveria ir em outro vilarejo Atrás de comida Porque eu já vou Botar o trigo Aqui, achei uma ovelhinha Já botei o trigo Ó, coelho Ice Passarinho não dá carne Na hora da fome A gente devia estar pra comer as minhocas Matando passarinho Não dá pra nada Não dá pra dropar uma pena Alguma coisa assim Ó, aviso aqui Fome Vai pra cá, coelho Peraí que a gente vai fazer comida pra todo mundo Já Eu acho que com aquela plantação ali Eu já começo Começo a desenvolver alguma coisa Já A beterraba Eu consigo fazer farinha também Eu nem sabia E aí já dá pra dar uma adianta Não pode deixar eles muito tempo com fome não Porque senão eles vão embora Vamos ver se tem mais Eram quantas lãs que faltavam? Acho que já deu, né? Vou só colocar a comida aqui Olha lá, reclamando de fome Vamos colocar as comidas aqui dentro Aqui Eles já preparam Eita, comendo cru Não Droga Peraí, pô Eles estão comendo cru, mano Deixa eu ver aqui nas dietas É Trocar dieta É verdade, ó Tem comida crua aqui, ó Que droga, hein? Vou copiar E colar Pra eles não comer mais comida crua Tá bom Pelo menos de fome eles não vão morrer E eu fiquei sem comida, né? Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer o moinho Caramba, por essa da fome eu não esperava não Vou botar o moinho aqui no meu moinho Até que grande, viu? Ele pode ficar do lado de dentro? Vou liberar aqui Adicionar receita Aí tem aqui, ó Café Arroz Pode botar pra fazer Pode comer o café Pode Ah, aqui é com semente do arroz Vamos dar uma segurada nessa aqui Farinha Pode fazer até ter umas 100 farinhas 100 farinhas Olha lá, já estão fazendo É... Açúcar Pode fazer sempre, né? E açúcar com mel Não, mel eu usei outras receitas Beterraba Pode fazer também Ah, não faz farinha Faz açúcar Beleza, já tá produzindo, ó Apodrece em 16 horas Ah, mas não vai dar tempo de apodrecer não Que a gente já vai meter a receita aqui, ó Do pão O que mais que nós temos aqui Que dá pra fazer Ó, já tem pão já Ó, tem umas receitas muito complexas aqui Mas que dá muita coisa boa Ó, essa aqui, ó Torta de morango, ó Mais 10% de velocidade de movimento Mais 20% de velocidade de ataque Mais 50% de vida E apodrece em 2 horas Não tinha essa mecânica do apodrecimento, tá? Ó, isso aqui Limão e açúcar, só Abóbora, farinha, leite Nossa, tem muita receita mais complicada aqui E o cafezinho Mais 30% de velocidade de movimento Ó, café moído, leite Precisa atrás de mais sementes Precisa atrás de mais comida É É, onde eu tinha encontrado Outro vilarejo mesmo? Nossa, tão longe Ixi, Maria, a galera Tá reclamando de muita fome E esse pato aqui, dá pra Opa, peito de pato, ó Tá ligado? Já comei aqui Que se não, quem vai morrer de fome sou eu Eu vou ter que ir nesses outros vilarejos Atrás de mais carne É, agora à noite mesmo, viu? Não posso Me dar o luxo de dormir agora não Ó, tô vendo mais umas vaquinhas aqui Não sei se vai valer a pena, mas É, a questão de Cadê o coelho que tava aqui? Esse da ruela desse meu caçador também não tá com nada, né? Ó o desespero da fome do nada É que também eu trouxe muita gente, né? Mais um peito de pato Mais ovelha Mais peito de pato, beleza Opa, vem aqui esquilinho Esquilo não dá nada Tem que ser o coelho Mais pato, mais pato Ah, tem bastante pato aqui em volta Acho que os patos se reproduzem, viu? Acho que não dá pra fazer criação de pato, não Acho que esses patos aqui são selvagens Não pode ver um pato Deixa eu mesmo preparar essa comida aqui Aí, foi tudo? Foi Colocar aqui dentro do freezerzinho Ó, já tem pão ali dentro já Por que eles não estão comendo? Quando tiver aqui dentro aqui Não vai apodrecer, né? Ou aumenta o tempo de apodrecimento Ah, tá desligado o freezer Acabou a... Certo? E se eu colocar algum item errado aqui dentro, tá? Como tá configurado aqui pra só essas coisas aqui Eles vão tirar o item daqui de dentro, viu? Se eu colocar algum item errado Por exemplo, se eu colocar minhoca aqui dentro Eles vão tirar a minhoca daqui Semente também, ó Eles vão tirar a semente daqui Lã Então se eu chegar aqui e colocar qualquer coisa que não deveria estar aqui Eles vão tirar pra mim automaticamente Tá, eu já coloquei umas comidas ali pra eles Agora vamos nas outras vilas Atrás de mais comidas Opa, tem um viajante aqui Hum, olha o lacinho pra começar a criação Quero Vou até travar ele aqui E o restante pra mim nada interessa Bolsa de munição Deixa eu ver se eu consigo fazer mais mapas Mas ele vai procurando os mais próximos, né? Então eu acho muito difícil ter Aqui, ó Mapa de vilarejo Deu pra fazer 5 1, 2, 3 É, o mais próximo Depois desse aqui Desse aqui Seria esse aqui, provavelmente Eles estão na mesma distância, eu acho Tem mais um aqui, ó Mas eu quero ir nesse aqui, ó Não visitar Tem comida aí, gente Assim que vocês acordarem Pode almoçar E aí eles já estão preparados agora Pra fazer as próprias comidas também Ah, tô vacilando aqui Vamos lá, chega lá naquela cidade Ó, pelo que eu tô vendo aqui A do deserto é mais próxima Eu consigo viajar pra cá, ó Apesar que se eu É como eu não descobri ainda aqui Eu acho que eu não consigo ir direto Ah, consigo Consegui ir direto pro deserto Deixa eu ver se é isso mesmo É isso mesmo, ó Ah, da hora E aí já consegui enxergar tudo em volta Bom, muito bom saber disso Agora vamos lá Tá muito escuro Ah, que ótimo Ah, que ótimo Cheguei bem na hora que tava amanhecendo Ufa Vou dar uma limpa aqui agora Se dropa alguma coisa aqui pra nós Tem uma galera reclamando nos comentários aí Que eles entraram Ó, tem um monte de semente aqui pra pegar Que entraram na vila dos caras aí E quando foram mexer nas coisas Foram atacados, mano Eu não faço ideia, tá? Não sei se teve alguma atualização Sei lá Mas Comigo não acontece Tá, eu não mudei nada Das configurações de mundo Que vocês viram lá no começo Não, tá Tô jogando no casual Normal Hum, semente de girassol Eu não tinha, hein Eu preciso pra fazer poção de vida Aqui nós vamos vir pra fazer o Desgraça na vida desse povo Que mora aqui, mano Olha que beleza Hum Adoro Me dá mais Me dá mais Arenito Ok Ficar as camas É E furtar os Aí, ó Comida, pronto Resolvido Calma aí Tá vendo? Eles ficam tudo pacíficos, ó Ninguém se atreve a Eu tô achando que a galera Tá entrando na vila dos piratas, viu? Acho que os caras tão entrando na vila dos piratas Os piratas sempre vão atacar, viu? Os caras tão achando que são Que são villager Mas não pode ser Seria muita nubice dos caras fazer isso Cadê o baú daqui? Cama de palmeira Rolou? Pô, que cidadezinha sem vergonha, hein? Oi, não tem nada A dungeon do deserto Eu não posso descer ainda não, viu? Se eu descer lá Eu não duro muito tempo, não Olha aí, mano Toma Calma Acho que ela não deu pra nada Dropou A pena Ah, eu já tenho Opa, tem um baúzinho aqui Vacilando Encantamento De arma de invocação Mais 15% de dano E mais 10% de velocidade de invocação Tá bom, vou usar Colocar aqui a nossa Não importa Depois vai vir mais, tá? Não se preocupa com isso, não Um dadinho Beleza Mais nada nesse mapa? Ó, mais um farmer aqui Vamos ver o que ele quer pra É... Juntar o meu vilarejo Hum, fertilizante Pior que ele tinha aqui 23, né? Foi pouquinho Não deu É, galera Aqui não tinha nada de mais não Nesse vilarejo aqui Deixa eu dar uma olhada Eu vou ir pra direita aqui Que aí eu vou pra esse outro aqui, ó Vamos lá É, parece que eles realmente aumentaram A distância de viagem Do barquinho de madeira, viu? Se eu não me engano Era no máximo 2 O barquinho de madeira E o barco de ferro Era 4, eu acho Mas eu posso estar só maluco, né? Vamos ver se nessa vila aqui Alguém vai me atacar Se eu fizer alguma coisa Agora o pessoal fica falando Aí, agora eu tô com medo De chegar em uma vila E tomar uma invertida Hello, vaquinhas Não, ninguém me atacou Bom, se o problema era comida Consegui resolver aqui De maneira razoável Tá solucionado Dá pra fundar novos vilarejos, tá? Não esqueçam disso Você não é obrigado A ficar com vilarejos só não Você pode ter vários espalhados O fogo mel é comestível? Não sei se é Acho que eu tô com a fome cheia Por isso que Beleza, vamos ver se tem alguma coisa Opa, mais uma hortinha Obrigado Ah, semente de girassol E mais vacas Ah, tem bastante trigo ali embaixo Boa Ainda bem O trigo te mantém Praticamente vivo pra sempre, tá? Porque aí Com uma plantaçãozinha boa de trigo Você sempre vai ter o pão Né? Porque eles ficam Transformando o trigo em farinha Farinha em pão E ficam comendo pão E dessas poções tudo Muito bom, hein? Vou pegar as camas dos caras Não, tem uma estaçãozinha aqui De alquimia Vou pegar Opa Piscas Mais cama Mais nenhum baú Vou pegar aqui Bás sanitário Tem mais uma casa ali E pra baixo Tem mais alguma coisa? Tem um baú É... Arma de invocação Mais 20% de distância de invocação E 25% de velocidade de invocação Pior que eu acho que é melhor, né? Mais fertilizante Falso no Chaco Eu posso jogar fora aqui Quero esse negócio aqui Isso aqui eu consigo fazer Já na base, né? O portal Tá, vamos pegar mais carne E embora Eita, os veganos Tudo se coçando agora, hein? Tá matando os bichinhos Putz, pena que não tem porco, hein? É uma pena não ter porco Eu ia fazer uma casa pro porco Pra ele viver bem Eu ia colocar banheira Vaso sanitário Porque os porcos são animais Extremamente Limpos É... Vambora Acho que dá pra dormir, será? Ou não? Melhor Botar comida pra Pra ser processado Acho que eu mesmo vou já processar aqui agora Pra agilizar o processo É melhor, né? Ó, eles já estão colocando já A flor de gelo aqui, ó Pra refrigerar Aí as coisas... Ah, demora mais pra apodrecer Não é que não apodrece, não É... Trigo E aí essas outras sementes Eu vou lá plantar amanhã Essa comida que tá aí agora Eles já se viram Dormir Vamos lá Agora a gente precisa fazer um negocinho aqui Pra agilizar a vida do fazendeiro Que é o seguinte É... Eu não peguei nenhum baú lá, né? Por isso eu ia ter quebrado os baús Essa porcaria Fazer aqui mais alguns baús Aqui na casa do fazendeiro Eita, que legal Como é que já tá a coisa aí? Na casa do fazendóvis Que aqui, ó Eu vou meter um baúzão aqui E esse baú Ele vai ter a seguinte configuração Limpar tudo Prioridade principal Fertilizante Certo? Aí o fertilizante já Vem bonito pra cá Deixa eu até colocar esse que tá comigo Ué, tá aqui 51 Pronto Aí vai ficar aqui pertinho Aí vai fertilizar rapidão Agora vamos Fazer mais horta Mano, é da hora Essa parte do jogo, né? É muito da hora ver os negócios Simplesmente acontecendo Tipo, você configura Tá vendo? Eles vieram aqui Já colheram já E já tão indo cortar as árvores E já tão colhendo E já tão plantando mais E tô nem aí, mano Eles só vão, só Como aqui eu coloquei A área de fertilização Então eles não tão vindo Cortar as árvores, ó Tá, então se eu quiser Aí eu mesmo vou ter que cortar aqui Ó, esses 132 de couro Que eu tenho aí Eu posso guardar Eu posso vender pro... Pro caçador Ele compra couro E compra lã É, até aqui, né? Chegou mais um pescador Na vila Eu tenho pescador Acho que eu não tenho Meu pescador morreu, né? Vamos ver se eu trago Esse pescador aí Acho que por enquanto Aqui deve tá bom Aí, agora vamos plantar Nossa, agora veio bastante trigo A plantação no jogo É imprescindível, né? Mas quanto antes Você puder fazer Você faça, tá? É que eu dei uma enroladinha Que eu fico falando De outras coisas Mas no geral Quanto antes melhor Pronto Todas as sementes Que eu tinha pra plantar Estão plantadas Eles já estão colhendo Já o trigo Então eu já devo ter Talvez já tenha até pão Na geladeira Se marcar, hein? Deixa eu dar uma limpa Aqui nos meus itens Boa E vamos armazenar Essas coisas aqui Vamos ver, ó Eu vou botar Pra armazenar tudo Vamos ver como é Que eles vão espalhar Essas tranqueiras aqui As camas O som de vida Fica comigo Aqui, isso aqui Terra agrícola Uma cômoda E o meu Minha cordinha aqui Fica comigo Travada aqui O que eu tenho aqui Dentro de comida? Ah, tem uma Um mirtilo Boa Será que tem trigo aqui Ou pão? Ó, já tem três pãezinhos Guardados já Então já tem Já começou já o processo Já De refazer comida Só que não tem ninguém Produzindo No moinho Talvez por causa De prioridades Vamos dar uma olhada aqui Temos de prioridade O transporte Equivale Pecuária Não tem ninguém ainda, né? Pescaria também Não tem Deixa eu ver O pescador O pescador aqui Eu falei que ia pegar O pescador Cadê ele? Aceitar Pronto Pronto Agora temos um pescador E aí nós vamos colocar ele Para a prioridade Pescaria Eu posso mandar ele Fazer algumas expedições Né? E o fazendeiro Prioridade de fertilizar Pronto É isso Esse episódio aqui Configuramos várias coisas Aí resolveu Agora eu vou tirar Eu vou tirar até as comidas básicas Eu vou tirar as comidas básicas aqui E vou deixar das cozidas Para frente Do bom para o gourmet Para não ficar comendo milho Essas coisas Hum Droga Ok Copia E sai colando Se eu segurar o botão vai direto também Copiou o reward também Só segurar e sair arrastando Pronto Agora temos comida Resolvido O problema da comida Que eu nem sabia que tinha Nesse episódio A gente se vê no próximo Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí